Para o Wellington de Peru, começamos por fazer o recheio. Num processador de alimentos, colocamos 100 gramas de folha de espinafres e 50 gramas de nozes. Trituramos, transferimos com uma taça, temperamos com sal, pimenta e reservamos. Para envolver o Wellington numa superfície com película aderente, colocamos cerca de 10 fatias de bacon. Por cima, colocamos cerca de 1 kg de carne de peru triturada. Temperamos com sal e pimenta. Adicionamos o recheio de espinafre e juntamos arandos secos. Podemos pressionar assim ligeiramente, porque ajuda a que, agora no processo de enrolar, elas não se soltem todas. De seguida enrolamos, retiramos a película, colocamos sobre uma folha de papel de alumínio e levamos ao forno a 180 graus por 60 minutos. Entretanto, fazemos o acompanhamento. Num tacho, colocamos 30 gramas de manteiga e uma cebola picada. Refogamos bem e juntamos um copo de arroz agulha, duas colheres de café de açafrão das Índias, 40 gramas de sultanas e o dobro do arroz de caldo de legumes. Temperamos com sal, deixamos levantar fervura e deixamos cozinhar em lume brando por 15 minutos. Assim que o rodo peru sair do forno, deixamos arrefecer completamente e envolvemos em massa folhada. Pincelamos com o ovo batido e com um cortador fazemos um rendilhado noutra tira de massa folhada que colocamos por cima do rolo. Voltamos a pincelar com o ovo batido e levamos novamente ao forno a 180 graus até dourar. Antes de cortar, deixamos arrefecer. Ao arroz, juntamos amêndoa laminada tostada e envolvemos. Para servir, num prato colocamos 3 fatias do Wellington, o arroz da safrão e polvilhamos com amêndoa laminada tostada. Está pronto!